O volume de chuva em franca acumulado desde o início de novembro já é o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. A Defesa Civil aponta 198 milímetros de precipitação na cidade e as chuvas causaram estragos. Uma casa no Jardim das Palmeiras ficou alagada. O muro dos fundos da residência desmoronou com a força da enxurrada. A água atravessou o imóvel até sair pela porta da frente. Ninguém ficou ferido. A Prefeitura informou que engenheiros da Secretaria de Planejamento devem avaliar o imóvel e o sistema de drenagem no local na segunda-feira.